Exercício 3 Um corpo de pequenas dimensões e massa a 2 kg é preso a um fio de comprimento 2 metros que tem a outra extremidade fixa em O, quer dizer, ele tá preso lá em cima e na outra beirada tá presa a bolinha. Aí ele é abandonado da posição A, como indica a figura, e aí na hora que ele é abandonado da posição A ele vai descer, né? E aí daqui ele vai continuar pra lá e vai ficar oscilando. Sabe-se que no instante em que o fio tem a direção vertical, quer dizer, quando ele tá assim, exatamente como tá desenhado aqui, ele tem velocidade de 3 metros por segundo e ele quer saber o valor da tração nesse instante. Nesse instante em que ele tá se mexendo e passando ali, é como se ele estivesse realizando um movimento circular, né? Porque se a gente conseguir usar a imaginação, é como se ele estivesse dando a volta ali em torno do ponto O, certo? Então vamos anotar nossos dados. Massa 2 kg, raio 2 metros, velocidade ali embaixo é 3 metros por segundo. Ele quer que a gente calcule tração e também tenha gravidade, ok? Tudo que a gente já falado. Sempre que ele começa a falar de força, a gente tem que pensar quais são as forças que agem na bolinha, como ele tá falando na vertical, nessa posição aqui. Tração pra cima, peso pra baixo. Mas eles se anulam? Não, por quê? É como se tivesse um movimento circular uniforme. Se a gente tem um movimento circular, a gente precisa de uma força resultante, que é a força centrípeta. Então, se tivessem se cancelando, ele não estaria em movimento circular, ele estaria em equilíbrio, estaria em repouso ali paradinho, bonitinho. Certo, então vamos pensar. Força resultante é igual a força centrípeta. A força resultante vai ser apontando para o centro, já que ela é a centrípeta, então quem ganha é a tração. Então a força resultante vai ficar a tração menos peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² dividido pelo raio. E a gente também sabe calcular peso, que é mg. Hoje não, dessa vez eu vou calcular tudo direto nesse exercício, tá? Não vou fazer separadinho igual a gente fez no primeiro. Então, tração é que a gente quer saber, massa a gente tem, gravidade a gente tem, massa a gente tem, velocidade a gente tem, raio a gente tem fácil. Vou substituir todo mundo, mas antes disso, para facilitar a nossa vida, eu vou passar o mg que estava subtraindo para o outro lado, somando. E agora sim eu vou substituir todo mundo. Então vai ficar 2 vezes 10, mais 2 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. 2 vezes 10 é 20, fácil. Aí o 2 em cima com o 2 embaixo a gente pode cortar, e 3 ao quadrado dá 9. Então ficou 20 mais 9, olha só que conta difícil, dá 29 newtons. Resposta letra A.